Eu fiz a inscrição, meu nome tinha sido aceito, só não apareceu na lista para o pessoal da Secretaria ter isso em mente. Vou começar, então, para não passar. Gente, eu vou voltar para não passar das 10, que eu prometi que eu não ia passar. E eu falo mais que a boca, vocês já devem ter percebido. Mas eu vou falar agora bem rápido, vou tentar, para a gente poder também ter uma discussãozinha no final. Então, eu vou falando e daí as pessoas vão chegando. Então, ficou, daí só ia pedir, se vocês puderem fazer silêncio, porque se vocês começarem a falar, eu não vou conseguir me concentrar. Então, ficou mais ou menos clara essa passagem da democratização para a democracia, e principalmente a ideia de que não é, como a Ana colocou lá no começo, uma coisa não substitui 100% a outra, e principalmente também, como o João colocou, tem vários temas e problemas da pauta da democratização que continuam precisando de solução no âmbito da democracia. E acho que a questão da formação é a principal delas. Fica claro isso para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer espantalhos também. Ah, democratização, não sei o quê. Senão a gente também empobrece o debate de um jeito que não é legal. É claro que às vezes a gente é enfático, explicando um lado ou outro, todo mundo. É enfático na discussão, defendendo um lado ou outro. Mas é muito importante a gente entender também o que continua e o que muda de cada uma dessas passagens. Acho que tomara que tenha ficado claro também. Se vocês tiverem dúvida, a gente fala um pouco mais depois. O que eu queria falar bem rápido, antes de aterrissar no Brasil, é da agenda internacional. Vão ter outros professores, o Valmir, que está por aqui, que eu já vi. O Danilo também vai falar, que vão voltar nesse tema da Unesco. Mas eu só queria hoje situar isso para a gente, para quando eles falarem, a gente não ficar Ah, que é a Unesco? Onde? Então é bom a gente já mais ou menos dar esse terreno partilhado. Por que é importante falar dessa agenda internacional? Porque existe a Organização das Nações Unidas, que vocês sabem, que é uma organização que surge no período... Todo mundo sabe, mais ou menos? Ela surge depois da Segunda Guerra. O que foram as guerras mundiais? Tem até livros e teorias sobre isso. Alguns teóricos dizem que foram guerras entre civilizações. E por que não guerras entre culturas? Se a gente for pensar. Foram guerras entre grandes culturas. E foram guerras que quase acabaram com a humanidade, se a gente for pensar. E depois... Eu vou pôr a blusa, porque eu estou meio com frio. E depois dessas guerras, foi criada essa Organização das Nações Unidas, que vocês sabem, todo mundo já deve ter ouvido falar, como um organismo supranacional. O que é isso? É um organismo que está além das nações individualmente, das civilizações ou das culturas. Um pouco com essa preocupação. Um pouco não, explicitamente com essa preocupação. Bom, se tiver outra guerra dessa, já era a humanidade, porque vai acabar. Então, um pouco essa ideia de uma organização, uma instituição supranacional, que tenha condições de pensar questões que estão para além do interesse dos países, separadamente. Porque o interesse de um país específico pode levar a coisas tão absurdas quanto o nazismo, por exemplo. com o interesse de uma pessoa que está à frente de um país, ou de um grupo que está à frente de um país em um determinado momento do tempo. E daí também, como tudo na vida, essa organização tem consequências positivas e negativas. Porque ela é feita de países, os assentos são compostos de países, e vão ter países que vão tentar se sobrepor a outros, vão ter países que vão usar esse discurso do bem comum para legitimar o extermínio de certas práticas culturais. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão muito profunda, porque, de novo, a gente está falando também um pouco de embates culturais. A gente não está falando só de embates políticos. Mas o fato é que a ONU faz essa declaração dos direitos humanos, que a gente conhece também, que é bem conhecida já em 1948, justamente para tentar evitar, para tentar entender que existem direitos humanos que são maiores do que os interesses de cada nação, e tentar evitar situações como as que tinham ocorrido anteriormente. E a ONU tem uma série de instituições específicas para determinados assuntos. E uma delas é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Ciência, Cultura e Educação. E a Unesco tem, desde o fim dos anos 60 já, ela realiza uma série de encontros relacionados a políticas culturais, que são chamados genericamente de Conferências de Políticas Culturais. E, como são diversos países que participam, uma instituição supranacional, esses encontros são bem importantes, porque eles acabam um pouco representando um balanço do que vem sendo feito em cada país, e também tendências para frente. Então, a ONU faz várias... E mesmo sem ter o nome de Conferências de Políticas Culturais, a ONU faz vários eventos grandes, supranacionais relacionados à cultura, como a Agenda da Diversidade, vou chegar nisso daqui a pouco, que também são bem importantes para pautar essa discussão. Daí, eu só quis trazer isso, porque eu acho que tudo isso que eu falei até agora, da passagem, de como a política cultural foi abordada historicamente dentro da esfera política, isso também pode muito ser visto dentro das discussões da Unesco. Acho que é importante a gente... É mais um lugar em que a gente pode ver um pouquinho essa evolução de temas. Acho que é um exercício interessante. Então, se a gente for olhar para as resoluções, declarações da ONU relacionadas à cultura, a gente vai ver que, no começo dos anos 50 e 60, elas basicamente se resumiam a questões relacionadas a direito de autor, aspectos de mercado de cultura. Então, a gente tinha uma grande indústria de cultura já desde os anos 30, que era a Hollywood, que, nos anos 40, que era a era de ouro de Hollywood, já tinha uma grande penetração internacional. Aí, sim, uma economia da cultura, no sentido mais pleno do termo. Então, os aspectos ainda estavam muito relacionados a direitos de autor, mercado, cultura como produto, comércio internacional, essas discussões todas. Daí, já a partir dos anos 60, já existia todo esse contexto de discussão da democratização cultural. E, já a partir dos anos 60, no contexto das conferências de políticas culturais da Unesco, já começaram a questionar essa ideia de democratização cultural, esse paradigma da democratização cultural, mudando um pouco a ênfase para a questão da participação ativa de toda a população na cultura. Então, questionando um pouco a ideia de que uma política cultural deveria ser voltada a atender os interesses de uma classe de produtores. que é uma ideia que, em muitos lugares, acho que até hoje a gente tem resquícios dessa ideia, da política cultural como sendo algo, uma política voltada... Então, do mesmo jeito que a política industrial elege três setores e vai apoiar a política cultural, elege três linguagens e vai dar apoio. E, na verdade, a gente tem que pensar a política cultural para além disso. Então, essas críticas já começam a ser feitas nos anos 70. E, nesse sentido, a cultura, então, passa cada vez mais a ser vista como direito da população, a participação na vida cultural. Isso vai ficar ainda mais presente na conferência de política cultural que a Unesco realiza em 82, que acho que é a mais famosa que existe, que foi na cidade do México, a gente chama de Mon Jacult, a conferência de 82. Nessa conferência, os temas da identidade cultural e do desenvolvimento cultural vão se impor na agenda de uma forma ainda mais marcante, ainda mais profunda. É nesse momento também que se assume uma definição ampla de cultura de uma vez por todas. Para vocês verem a definição que eles estabelecem lá na Mon Jacult. Vocês acham isso, viu? Se vocês acharem lá, declaração do México na internet, tem até em português. Eles definem cultura como? Nossa, tem um risco bem no meio, mas eu meio sei. É um conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou grupo social. Então, reconhecendo a dimensão antropológica que eu estava falando lá atrás, tem a ver com identidade, com modos de vida. Então, nesse momento, essa conferência é um grande marco, porque se estabelece definitivamente uma visão ampla de cultura. Daí, claro, tem diversos países que vão, são signatários da conferência e tudo mais, mas, claro, que isso também tem um gap, tem um tempo, um buraco, para chegar na agenda de política de cada país. A nossa, se a gente for pensar, essa questão da cidadania só chega no meio dos anos 2000. Mas a gente, enfim, são ideias, estou falando daí de novo, desse processo histórico, que ele não é uma coisa que sobrepõe a outra, mas as ideias que vão se somando e se construindo no decorrer do tempo. Depois a gente teve, só para listar também, a ordem, uma conferência de Estocolmo, nos anos 1990, era um contexto bem de política neoliberal, do retorno dessa ideia de uma política econômica neoliberal. Então, a discussão foi um pouco mais focada em cultura e desenvolvimento sustentável e a criatividade como motor do progresso humano, que é uma coisa que volta depois, nesse momento da economia criativa. E daí, onde eu quero chegar, a gente chega no contexto da chamada globalização. Estou situando aí os anos 80 e 90, mas, mais claramente, o fim dos 90. E, nesse contexto de globalização, a gente poderia também fazer um curso teórico só sobre isso, então, não vou me aprofundar muito nisso. Mas a gente sabe que, de um lado, a globalização trouxe uma emergência do discurso homogenizante. Então, agora vai virar a macdonaldização da cultura, vai virar tudo igual, vai pasteurizar, de um lado trouxe esse discurso, e, de outro lado, trouxe também um acirramento das questões minoritárias. Nos anos 90, a gente tem uma série de movimentos de minoria, alguns de vocês devem lembrar, de minorias culturais que queriam se emancipar, queriam se... movimentos separatistas, alguns deles que até assumiram posições muito violentas e tudo mais. Isso começa, de alguma forma, nesse momento em que se acirra esse discurso da globalização. Há uma certa resistência à homogenização da globalização. A gente pode ler dessa maneira. E tudo isso leva à pauta da diversidade. Lembra que eu falei lá atrás? Vai ter um momento em que esse discurso da cultura como aquilo que unifica vai ser de vez para um discurso de cultura como aquilo que diferencia. Então, é aqui, basicamente, que isso começa a pegar mais. Então, em 1995, a gente tem um encontro da Unesco que chamava Nossa Diversidade Criativa. Um encontro com ênfase nessas perspectivas novas entre cultura e desenvolvimento, partindo do pressuposto de que a diversidade significava a possibilidade de viver identidades culturais diferentes. E, por isso, estava intimamente relacionado a um desenvolvimento que passasse por uma dimensão mais humana, que não seja só restrito à dimensão econômica. E outro ponto, daí eu vou lembrar da amiga Simone, que nesse momento dos anos 90 teve já uma maior penetração, vamos dizer assim, das tecnologias de comunicação na vida das pessoas. Então, nesse momento também, aquilo que ela tinha colocado, se torna muito mais fácil a gente ter contato, a partir desse momento, com outras culturas. Então, de novo, isso tudo colabora para o cenário de valorização e promoção, para a entrada em pauta da diversidade. Porque a gente tem condições muito mais reais de conhecer essa diversidade. Não que elas sejam ideais, como a gente já colocou, mas, de fato, é uma mudança. E daí, gente, tem o 11 de setembro de 2001, que é o momento em que, de novo, e talvez da forma mais drástica que a gente presenciou nos últimos tempos, se acirram esses discursos de diferença cultural, de uma civilização. E daí, de novo, volta a questão de cultura como civilização. Um modelo que quer ser imposto para o outro e o outro dizendo não. Então, de novo, a gente pode ver, a gente pode analisar essa situação do 11 de setembro a partir de uma dimensão econômica, a partir de uma dimensão política e, certamente, também a partir de uma dimensão cultural. E daí, em toda a extensão dos anos 2000, essa questão da diversidade, do pluralismo, ficou em pauta na agenda de políticas culturais, não só da Unesco, mas do mundo. Eu vou chegar no exemplo do Brasil, a gente vai ver isso. E daí, essa questão, gente, ela vai ficando cada vez mais complexa. Porque, quando a gente aborda a diversidade só meio assim, só com um pezinho, você fala, ah, a diversidade é legal, é bacana, é uma coisa. Agora, quando você entra no assunto da diversidade mesmo para se aprofundar nisso, a gente vai chegar em situações em que não vai ter o consenso. E nem é para ter. Então, a gente vai chegar em situações em que as pessoas não vão chegar no meio termo. Elas não vão chegar em uma posição comum. Então, não é assim, a diversidade, diferença de opiniões para se produzir uma posição comum. Vão ter várias situações históricas que são impasses mesmo. Que não adianta. Não vão concordar. Não vão ter uma posição comum. E daí, o desafio começa a ficar muito mais difícil, que é como garantir um mínimo de paz e de civilidade, de tolerância, mesmo preservando as diversidades. O que significa, mesmo preservando opiniões diferentes, modos de vida diferentes, valores diferentes, culturas diferentes. Eu acho que a questão da democracia que se tentou impor nos países árabes, acho que é uma questão bem interessante para pensar nesse respeito. E daí, então, a dificuldade passa a ser, primeiro, qual é o limite da diversidade? Então, dentro da Unesco mesmo, começa a ser questionado esse limite, esse excesso de relativismo com a diversidade. Que é assim, se toda posição cultural é válida, então eu posso dizer que a posição cultural do Hitler também era válida. Eu posso justificar, porque ele vai falar, não, é meu valor. E daí, a própria Unesco cria meios e começa a pensar internamente dentro do grupo de pessoas que discutem isso. Como que a gente não cai também? Como que a gente defende a diversidade sem cair no relativismo extremo? E, dois, como a gente defende a diversidade sabendo que, muitas vezes, não vai ter consenso? O que a gente faz com isso? Para a primeira pergunta, eles acharam uma solução que foi a seguinte, toda diversidade cultural é válida, toda bandeira cultural é válida, vamos dizer assim, toda defesa de um modo de vida é válido, desde que ela não desrespeite os direitos humanos básicos que estão previstos na convenção da Declaração de Direitos Humanos de 1948. Então, assim, esse discurso de ah, é meu direito, eu não quero, sei lá, a gente vê isso muito, gente, mesmo hoje em dia, que a gente não vai entrar nessa discussão aqui porque senão a gente não termina, mas, ah, não quero, eu sou contra, sei lá, uma cultura minoritária X e eu estou no meu direito sendo contra, você está no seu direito no nível individual, no nível público você tem que respeitar. Então, daí, você tem mecanismos dentro da própria política internacional, dentro dessas próprias discussões que são, que impedem que a gente caia também nesse relativismo. diversidade, então, qualquer opinião, qualquer bandeira, qualquer modo de vida é válido. Desde que não desrespeito os direitos básicos da Declaração de Direitos Humanos. Eu acho essa uma boa convenção, assim, a meu ver, parece. e a outra dificuldade que é uma coisa que não tem uma resposta única e que vai ter que acontecer negociação por negociação é como você garantir, a partir do momento que você tem lá, como eles declararam nos anos 2000, 2002, depois do 11 de setembro, na Declaração Universal sobre Diversidade Cultural. Eles vão chegar à conclusão de que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre identidade, sobre coesão social, sobre política, mais do que nunca, até se a gente for pensar. E eles vão chegar à conclusão de que a própria diversidade cultural deve ser considerada um patrimônio. Ela é algo bom e deve ser preservada. E, nesse sentido, a gente vai ter o pluralismo como valor, o que significa assumir a diferença, muitas vezes, e não tentar resolver a diferença. E daí, a dificuldade prática, que não tem uma resposta única, varia de casa a casa, é como a gente consegue proteger o pluralismo, proteger a diferença, porque é bom que a diferença existe, é bom que existam... É óbvio, gente, diferença e desigualdade são coisas diferentes. Também isso é importante a gente separar. Também não vou entrar nesse debate muito profundamente aqui. Mas uma coisa é, os grupos sociais são diferentes, outra coisa é você tratá-los de formas diferentes. Você tratá-los de formas diferentes pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser ruim você privilegiar um grupo em detrimento do outro. E, a meu ver, daí, de novo, é pessoal, pode ser bom você proteger um grupo específico para fazer uma compensação histórica. Mas tem gente que acha que não. Então, varia um pouco do ponto de vista do qual você está partindo, do qual a política parte. Mas só para deixar claro que diferença e desigualdade são coisas diferentes, desiguais e tudo mais, e diversas. Então, esse desafio, como é que a gente mantém a diversidade como valor e como é que a gente lida nos casos em que você não chega a consenso, em que você não tem e que você vai ter que lidar com essa posição pluralista. Então, de novo, é o que eu falei antes, as coisas vão só piorando, vão só se tornando mais complexas. Quanto mais a gente aprofunda o pensamento, mais as coisas vão se tornando difíceis. Não é uma área em que a gente tem respostas muito fáceis. A gente estava aqui só em meia dúzia de debate que a gente tem, a gente vê que tem mil lados. Tem o lado A, tem o lado B, tem o lado C, e realmente é uma coisa de construção coletiva de significado. E também, gente, na área da cultura, eu sinto isso, trabalhando meio na prática com isso, tanto como educadora na ponta, quanto quando eu estou fazendo um trabalho em parceria com uma secretaria, alguma coisa assim. Tem um grande caráter de experimentalismo por isso também, porque a gente testa caminhos. Quem trabalha como educadora, essas coisas na ponta, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tem lá uma malinha de ferramentas que você leva. Você tem uma teoria, uma preferência, um Paulo Freire, e daí, na hora, você vai meio que misturar tudo o que você tem e você vai testar. E esse caráter, eu acho que é bem típico da cultura, muito mais do que de outras ciências. Cultura, óbvio, não é uma ciência única. Você tem estudos culturais como uma área interdisciplinar, mas é muito mais difícil a gente chegar em conclusões e pontos de partida que são muito inquestionáveis, o que é muito legal também, porque a gente está o tempo inteiro reconstruindo isso. Então, acho que esse ponto da diversidade eu só queria situar. E daí, gente, eu vou aterrissar no Brasil em poucos minutos. Queria que vocês não ficassem preocupados com isso, porque a gente vai retomar essa discussão nas outras aulas. Mas eu só queria mesmo fazer esse panorama para a gente ter esse ponto de partida, e depois a gente vai desenvolver isso nas aulas. Só vou dar um panorama muito geral do histórico brasileiro. Tem dois textos que são bem legais, se alguém quiser aprofundar isso. Um texto é do Albino Rubim, que é esse pesquisador lá do culto da Bahia que eu falei, que também foi secretário de cultura. É um texto que chama... Como que é? Alguém lembra? Tristes tradições. Está lá nas minhas referências. Vocês vão ver daqui a pouco. Alguma coisa, Tristes tradições da política cultural brasileira. E tem um texto da Lia Calabre, que também está lá, sobre o histórico de políticas culturais no Brasil. E tem uma série de outras referências específicas. Se vocês quiserem, eu posso sugerir depois sobre temas. Tem um trabalho da Anitta Sims, muito legal, sobre cinema e Estado. Se alguém quiser aprofundar em temas, depois me pergunta. Mas... O Albino Rubim vai dizer que o histórico das políticas culturais no Brasil é marcado por três tristes tradições. Ele vai falar ou ausência, ou autoritarismo, ou instabilidade. Basicamente, essas três. Mas ele está fazendo uma análise até os anos 2000. Acho que ele mesmo concorda que muita coisa muda a partir daí. Mas quando ele olha de 2000 para trás, ele tem esse... O texto dele é de 2000 e... Acho que é de 2001, a versão que ele apresentou, e depois foi publicado em 2007. Não sei, alguma coisa assim. Ele vai... Daí a gente vai começar a fazer esse histórico a partir dele, dos textos da Lia. Muitos pesquisadores identificam o momento... Bom, tem gente que fala que desde que Dom Pedro chegou ao Brasil e fez uma política para a imprensa, proibiu que as coisas fossem impressas aqui, isso já era política cultural. Tem um pouco essa discussão de quando começa, que acho que é uma discussão também que não leva... Não vai ter nunca certeza de quando começa, quando não começa. Mas eles identificam esse momento dos anos 30, que é em pleno governo autoritário do Getúlio Vargas, como um momento de sistematização de um esforço da política cultural brasileira, porque é um momento em que é criado um Ministério de Educação e Saúde com o Gustavo Capanema, no comando, e dentro desse ministério é criada uma Secretaria de Cultura. E tem um outro momento que também é muito importante nos anos 30, no município de São Paulo, é criado um departamento de cultura que foi chefiado pelo Mário de Andrade, modernista, escritor, que todos conhecem. E isso teve a ver um pouco com aquele contexto da nossa... do pós-revolução de 30, que foi meio que a modernização da nossa política. Agora a cidade vai se urbanizar, vai virar... A nossa revolução capitalista, alguns dizem. Então, o que é isso? Então, nesse momento... É o sinal de que está chegando a hora. Então, nesse momento é o momento em que alguns autores identificam como um momento fundante, vamos dizer assim, da nossa política cultural. Nesse momento, como em todas aquelas trajetórias modernistas que eu falei lá atrás, a gente tem esse movimento de valorização do nacionalismo, da brasilidade, da harmonia entre os povos, o índio, o negro, o branco, essa coisa das classes sociais, que está muito presente também no nosso modernismo nas artes, se a gente for pensar. Então, é um discurso... Eu gosto de pensar no espírito de uma época, para usar um conceito meio weberiano, que é um espírito que permeia uma certa época e que ele pode ser visto tanto na política quanto nas artes, numa série de manifestações. Depois, vou fazer um salto já para a ditadura militar dos anos 60. Não que não tenha existido nada no meio disso, mas vou fazer esse salto, porque realmente é o outro momento que é mais marcante. De novo, volta essa relação entre autoritarismo e políticas culturais, porque no momento de ditadura a gente teve realmente uma política cultural formulada em torno de ações, a gente teve a criação de uma série de instituições. Então, se de um lado foi negativo até pelo fato dessa política também tentar controlar a imagem do país que se vendia, de outro lado, deixou legados muito importantes, como a própria Funarte, se a gente for pensar. A Embrafilme, que depois fez Tinta, mas que teve uma trajetória muito importante no cinema brasileiro. E daí é importante pontuar também que isso não aconteceu só no Brasil. Em vários outros países da América Latina, também coincidiu esse momento de institucionalização dos equipamentos e das instituições, das grandes instrumentos de política cultural, coincidiu com os momentos de ditadura. Essa é uma questão que não acontece só aqui. Pelo menos no Paraguai, no Chile e no Uruguai isso acontece também. Então, a gente teve, por exemplo, Embrafilme, Funarte, teve um Plano Nacional de Cultura, teve a Rádio Brás, todas essas nesse momento de ditadura. E é interessante pensar que, por exemplo, a Embrafilme, eu fiz o meu doutorado, o estudo de caso, era sobre produções independentes, mas o estudo de caso foi cinema. Então, eu estudei um pouco a história das instituições e tal. E a Embrafilme foi criada num primeiro momento para garantir a imagem que se vendia do Brasil para fora, porque você tinha uma série de meninos da vertente de cinema novo brasileiro, Glauber Roche e tudo mais, estourando nos festivais fora do Brasil. E você não tinha controle da imagem que estava sendo vendida. Então, ela é criada num momento com essa preocupação. Mas, como você já tinha uma classe de produtores se institucionalizando no Brasil desde muito antes, desde os anos 30, teve um monte de coisas como a Vera Cruz, nos anos 60, uma série de iniciativas. Essa classe também, de alguma forma, se posicionou e exigiu. Como assim? Vocês querem garantir o que é circulado se a gente não tem nenhuma política de fomento à produção? Então, nesse momento, também começa a se investir em produção de filme. E a Erembrafilme fez com que o nosso cinema realmente tivesse uma... Foi uma grande revolução. Foi realmente uma política que produziu uma série de coisas muito diversas. Então, são instituições que foram muito importantes e que apareceram, ironicamente, num momento político de ditadura. Se a gente fosse pensar na primeira... com uma primeira ideia, a gente ia falar que não deve ter tido nada, eles devem ter suprimido tudo. Não, ao contrário, eles criaram várias instituições. claro que com uma série de censura, restrição a conteúdo e tudo mais, mas criaram instituições que ficaram depois. Depois, a gente tem o momento dos anos 80, da abertura e a transição para a democracia. E esse foi um momento muito importante, um momento de muita euforia social e de muita crença em torno dessa ideia de que... essa vontade de recuperar a cultura como uma expressão democrática. Criticando-se a forma como a cultura era construída na ditadura quase que como uma forma meio que obrigatória para forjar uma unidade, uma ideia de um país único e de progresso e tudo mais, que depois vai se desfacelando conforme a ditadura vai mostrando também o seu lado violento e tudo mais. Então, nesse momento, surge uma recuperação dessa ideia da cultura como expressão democrática. Também aconteceu em outros países latinos. Uma grande euforia em torno disso, que eu acho que se manifesta muito na nossa Constituição, inclusive, a Constituição cidadã. E teve uma reorganização. Aí é um paradoxo, gente. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe também que o que acontece a partir do fim dos anos 80 no terreno político-econômico é o que a gente chama de movimentos neoliberais. A gente pode gostar ou não desses termos. Às vezes, eles são também muito chavões, esses termos. Mas a gente teve esse momento mais liberal, esse retorno de uma prática, de uma doutrina liberal para a economia e para a política. Então, é um momento bem contraditório, porque, ao mesmo tempo que você tem uma ressignificação da cultura no terreno simbólico, que a gente passa a acreditar na cultura como expressão da democracia, a gente tem quase que um esfarelamento das instituições no campo político-econômico, que tem a ver com essa doutrina, com essa prática do neoliberalismo. A gente chega, por exemplo, no governo Collor, que extingue o Ministério da Cultura, que tinha sido criado em 1985. Tinha sido criado na saída para essa transição democrática, ele extingue. Então, é um momento bem contraditório de uma reorganização da política cultural no terreno simbólico, no terreno de valores, de construções de identidades, mas associado a um movimento que, no terreno político e no terreno econômico, era esse do neoliberalismo. Então, foram coisas que aconteceram com muita fragilidade. Por isso também a ideia do Albino Rubim de instabilidade. Tem muito a ver com isso. Então, o Ministério da Cultura dessa época, de 1985, e a Lei Sarney, que foi a primeira lei de incentivo fiscal que a gente tem, antes da rua, a avó da rua, mãe, que foi criada em 1986, com uma série de problemas, depois ela foi atualizada. E daí o que acontece? Ah, não, daí antes de chegar nos 90, só quero passar aqui, não vou aprofundar essa questão da Constituição, porque tanto o Danilo quanto o Valmir vão falar um pouco quando falarem em cidadania cultural. Então, só queria trazer para vocês uma ideia de que a forma como a cultura é tratada na nossa Constituição é muito atualizada com as discussões que estavam sendo feitas na época. Por exemplo, essa discussão que teve na Conferência do México em 1980, se a gente for olhar a definição de cultura que tem na Constituição, no artigo 216, ela inclui já modos de criar, fazer e viver. Ela já inclui essa noção antropológica que a gente estava se referindo. E ela vai dizer que o Estado vai garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional. Então, exercício e acesso. Não pensa só o cidadão como o público, pensa o cidadão como aquele que exerce também. Então, ela é bastante avançada nesse sentido, mas depois também os outros professores entram em detalhes maiores. Vou pular esse parágrafo também que não preciso entrar nisso. Depois dos anos 90, a partir do fim dos 80, então, como eu disse, volta esse período de instabilidade que estava relacionado um pouco a essa doutrina, não sei se doutrina é um bom nome, mas esse período, vamos dizer assim, para ser mais neutro, neoliberal que a gente vivencia na economia e na política. E isso, gente, é importante pensar que não aconteceu só na cultura. Esse desaparelhamento, sei lá como fala essa palavra, esse facilamento das instituições que a gente vive na cultura, ele também acontece em outras áreas. Eu acompanho bastante a discussão sobre transporte, mobilidade também, que é um tema que me interessa. Isso acontece também. Várias instâncias que tinham dentro do próprio ministério que eram relacionadas à formação de técnicos, de quadro, são extintas também. Então, é um movimento que depois só vão ser retomadas em 2006, talvez com o Ministério da Cidade, que começa de novo a ter uma questão, uma diretriz nacional para se pensar a mobilidade. Durante muitos anos os municípios acabam ficando quase que sem esse guarda-chuva. Então, isso acontece em diversas áreas, não só na cultura, mas é bem importante o que acontece na cultura, que, como eu já disse, tem uma extinção do ministério e de várias outras instituições, a Funarte, a própria Lei Sarney foi extinta, todas as instituições, basicamente, instituições relacionadas a patrimônio, Embrafilme, todas, e uma desregulamentação também da área da cultura. Então, que coisas que a gente tinha anteriormente, como a cota de proteção de tela, uma série de coisas assim, também foram, foi uma abertura total do mercado, de uma forma muito brusca, e que, obviamente, o setor não estava preparado. Então, se a gente pega, por exemplo, os dados de cinema, é bem maluco de ver. Você tem o Embrafilme com o número de filmes produzidos no ano, você tem as curvas lá durante a Embrafilme, e, de repente, faz assim, dois, sabe? Cai para dois filmes produzidos no ano. É bem drástico, a mudança. E daí, logo, também o Collor percebe que vai ter todo esse movimento de impeachment e tudo mais, ele percebe o descontentamento. Então, ele próprio chama o Paulo Rouanet para dar uma releitura da Lei Sarney, melhorar alguns aspectos da Lei Sarney. Então, a própria Lei Rouanet já começa a ser desenvolvida e já é lançada em 91 mesmo, nesse mesmo ambiente, porque acho que também é uma tentativa. Ele percebeu que, enfim, se extinguisse tudo, não ia dar certo. Então, tenta fazer a lei com todos os problemas que ela teve. E os grandes problemas que a Lei Rouanet tem também dizem respeito a esse contexto em que ela foi construída. Também não vou entrar tanto nisso. E daí, gente, durante... E depois teve outra Lei de Incentivo, já no governo Itamar, a Lei do Audiovisual, que vocês devem conhecer, que é uma lei de incentivo também, mesmo no mecanismo da Rouanet. Então, você aprova o seu projeto e tem que captar no mercado. Também não vou falar agora da crítica a esse modelo. A gente fala um pouco... Eu volto nesse tema da crítica ao modelo do investimento por lei de incentivo fiscal quando a gente for falar da política, da dimensão simbólica, que acho que tem mais a ver. Mas, então, essas leis... E depois, de 1995 em diante, até anos, assim, de 1993 em diante, nos governos do Itamar e depois nos governos do FHC, continuou um pouco esse lugar da instabilidade da política. Tem coisas bem paradigmáticas desse momento, que é, por exemplo, uma apostila e um programa que o VEFOR cria na época, que era ministro de cultura, dizendo que a cultura é um bom negócio. Então, ainda dentro dessa agenda liberal de que a cultura vai se resolver no mercado e vai ser um bom negócio. Mas também é errado a gente dizer que essa gestão foi só marcada por isso. Porque, por exemplo, a gente tem a Ancine, que foi uma superpolítica para o cinema, que realmente estava muito precisando desde o fim da Embrafilme, mas também que teve muito a ver com a mobilização da própria classe. Não sei se teve tanto a ver com o ponto de partida da política, mas isso seria outro assunto também para a gente aprofundar em um outro momento. Mas, de alguma forma, esses anos 90, como um todo, eles são marcados por essa lógica da instabilidade de uma política que supostamente se resolveria no mercado. Por isso que as leis de incentivo têm um papel tão forte nesses governos. E daí, depois, obviamente, a gente descobre, a gente sabe a partir de lutas enormes. Acho que o do grupo que deu origem ao fomento ao teatro aqui em São Paulo é um dos mais paradigmáticos, o Arte contra a Barbárie. Depois eu falo também mais disso na aula de a dimensão simbólica. Faz uma crítica muito grande a essa discussão de uma política cultural que se resume à lei de incentivo, mostrando, por exemplo, que tem setores que não sobrevivem do mercado, como eu falei anteriormente lá, da nanotecnologia. Tem setores que não vão sobreviver do mercado, porque não são... Primeiro, porque nem toda cultura é um bom negócio. E você não pode extinguir as manifestações culturais que não são um bom negócio. Então, tem... E se elas estão relacionadas à identidade cultural, à identidade nacional, à identidade cultural, à identidades locais. E se eu tenho uma Constituição que garante que o Estado vai... Aliás, que diz que o Estado vai garantir o pleno exercício cultural dos cidadãos, o pleno exercício do direito cultural, então eu não posso ter uma política que se resuma a manifestações culturais que têm potencial de mercado. É uma contradição, de alguma forma. Mas a gente também continua com isso nessa aula de dimensão simbólica. E aí onde eu queria chegar é essa questão do pós-2003, que daí a gente já está falando de um contexto de governo Lula, principalmente com duas figuras, que são o Gil e o Juca, ocupando o ministério. E daí a gente realmente tem uma mudança muito grande no foco das políticas no nível federal. O Gil falava que ele ia fazer um do-in antropológico. Vocês lembram dessa fala dele? Que ele queria trazer de volta essa dimensão antropológica da cultura para dentro da política cultural, que muito tempo ficou muito focada nas artes ou em nada, como em outros momentos. Ou nas leis de incentivo, vamos dizer assim. Então, essa gestão deles foi marcada, principalmente assim, foi marcada também pela emergência do tema da cidadania, que acho que Valmir e Aninha vão falar bem sobre isso. Mas foi marcada, eu queria chamar a atenção, principalmente por uma retomada do papel do Estado. Então, assim, não é livre mercado, não é só um bom negócio e a gente não tem que investir, não tem que intervir muito porque o mercado resolve, que era um pouco a toada anterior. Não, a gente quer sim direcionar, a gente quer sim ter uma política, uma diretriz em torno da qual se articulam uma série de ações e programas, o que significa retomar um pouco o papel do Estado na cultura. Estou falando isso em nível federal, no nível do Estado e do município vão acontecendo um milhão de coisas em paralelo. Então, é um traçado bem em linhas gerais mesmo, só para a gente mais ou menos situar o histórico disso. Então, além da retomada dessa ação do Estado, do papel do Estado, essas gestões pós-2003 foram marcadas por duas diretrizes muito fortes, que foram a da descentralização e a da participação. Tudo isso tendo em vista a aumentar essa dimensão cidadã da cultura. A gente vai ter isso também em aulas específicas. Então, eu acho que desses, dos marcos que a gente tem nesses momentos, sem dúvidas o programa Cultura Viva é um, eu vou falar um pouquinho já já, e os outros professores vão falar também certamente disso nas aulas deles, mas a gente tem o próprio Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. Só o fato de você fazer um Plano Nacional de Cultura, um plano com validade de 10 anos, já significa uma retomada do papel do Estado, estabelecendo diretrizes, metas, indicadores de longo prazo para uma área. Então, isso por si só é uma retomada do papel do Estado. E o Sistema Nacional de Cultura, que surge um pouco como o mecanismo institucional que vai executar esse plano, executar as diretrizes desse plano, que foi regulamentado em 2012, é cheio de mecanismos participativos. Vou deixar para o Danilo aprofundar isso, que ele sabe muito mais que eu. Mas a gente vai ver que ele pressupõe conselhos, que agora não chamam mais de conselhos de cultura, mas sim de política e cultural. Colegiados setoriais para cada área, daí sim a gente está falando de linguagens. Conferências, e todos esses contam com representação paritária de membros de governo e de sociedade civil. E mais do que isso, também o Danilo vai falar muito bem, o sistema, ele articula a atuação no nível federal, no estadual e no municipal. Ele não articula, gente, conteúdo de diretriz, não é dirigismo estatal, mas ele articula, por exemplo, para acessar fundos nacionais, todos os municípios e estados têm que ter os seus planos municipais, têm que ter os seus conselhos e têm que ter os seus fundos. Vou dar um exemplo. Tanto, em um prazo X, se você não tiver, você não acessa os mecanismos, os recursos nacionais. Isso também não aconteceu só na cultura, no transporte a gente tem a mesma coisa. Se você não tem o plano de mobilidade urbana, até, acho que era esse ano, até o prazo, não pode acessar os recursos federais. Não pode acessar o recurso federal, por exemplo, para a construção de metrô, de BRT, sei lá, de coisas muito enormes que precisam de recurso federal. Então, a gente tem, estou chamando bem atenção para isso, para a particularidade da cultura, mas também para um movimento da política pública que acontece quase que de forma geral, no nível nacional. É bem importante a gente ter essa dimensão também para situar a cultura nessa discussão. E daí, então, o Sistema Nacional de Cultura, ele é regulamentado em 2012 por uma emenda constitucional. Então, é bem importante esse passo. A gente tinha lido lá atrás o artigo 216, e a partir de 2012 a gente tem o 2.216-A, que diz, o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas, permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Já é bem completa também essa descrição. E fica bem claro que é um sistema que é organizado num regime participativo e de articulação das diferentes responsabilidades dos entes federativos. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, se a gente fez uma discussão de que uma política cultural não é alguma coisa só uma ação, um programa isolado, mas ela é algo que articula, sem dúvida o sistema também está relacionado a essa discussão, como um mecanismo que por si só promove uma articulação de espaços, enfim, de questões, de mecanismos. Acho que a gente não vai ter tempo de entrar nisso, talvez o Danilo entre um pouco, mas não sei quem de vocês teve a oportunidade de participar da Conferência Municipal de Cultura no ano retrasado. Foi uma experiência bem legal. E só para dar o exemplo da conferência, por exemplo, se realizam as conferências municipais, depois tem uma etapa que é de... Primeiro se realiza uma grande conferência nacional, a partir da qual saem algumas diretrizes e alguns eixos temáticos de discussão. Então, sei lá, só que a gente teve a cultura na dimensão cidadã, produção simbólica, cultura na dimensão econômica, e teve uma que era só sobre gestão e equipamentos de cultura, sobre a parte mais relacionada à gestão da cultura, que também é muito importante, porque ela também tem que ser participativa, segundo o nosso plano de cultura e nosso sistema de cultura. Então, a partir desses eixos, os municípios fazem suas conferências, elegem propostas para cada um desses eixos, essas propostas são votadas, depois se elegem algumas propostas prioritárias, aqui em São Paulo foram 30, e alguns delegados, pessoas da sociedade civil e do poder público, que vão representar essa conferência na etapa estadual. Daí, nessa etapa estadual, vai acontecer a mesma coisa, grupos de trabalho nos eixos específicos, votação de propostas prioritárias, daí sim, as propostas dos municípios vão ter em baixos, então vai ser meio que um mecanismo de votação, altera, derruba, mantém, então, altera para isso, altera para aquilo, e que, de novo, se faz uma eleição dos delegados a partir dos delegados que foram eleitos nos municípios. Então, é uma escadinha, que a gente vai passando de um nível para o outro, e essa é uma forma de que você chegue depois no Conselho Nacional sem perder a representação dos municípios da ponta. É claro que esse é um caminho bem difícil, porque muitas vezes você tem vários assuntos em um bate, muitas vezes a política, o processo demora muito mais, mas é muito interessante porque você pode garantir de alguma forma a participação da sociedade civil, inclusive, de gente que está interessada em participar. Mas também, acho que o Danilo pode explicar isso melhor para vocês. Dentro também desse contexto pós-2003, nessa toada da cidadania, acho que um grande paradigma acaba sendo, sem dúvida, o do programa Cultura Viva, que é o programa dos pontos de cultura, que virou depois exemplo para programas outros da América Latina, no Paraguai, e uma série de outras coisas. e, na minha opinião, daí também cada um vai chamar a atenção, acho que todos os professores devem mencionar isso em algum momento, cada um vai chamar a atenção para um ponto. Na minha opinião, o que tem de mais legal desse programa é o fato de que ele não vê o cidadão comum só como público. Ele vê o cidadão, entre aspas, comum, aquele que era visto como público, como produtor cultural. Então, você pensa a pessoa não só... O acesso, voltando àquela nossa questão, não só... Esse é um tema que me interessa bastante, que foi um tema que eu discute no mestrado, pensar o acesso não só como participação no lugar de ser... Aliás, não só como fruição nesse lugar de público, mas o acesso como uma participação efetiva. não só como fruição, como participação. É mais ativo ainda. Se a fruição já não é um lugar passivo, o da participação é mais ainda ativo. Então, eu acho que o importante desse... Um ponto bem importante desse programa é isso. Então, é uma troca de uma ideia de levar a cultura por uma ideia de direito a viver uma cultura, seja ela qual for. São os próprios cidadãos que vão colocar o meu ponto de cultura que trabalham com a cultura tal. Eu trabalho, eu quero promover, valorizar a cultura do meu grupo, que é a cultura tal. Não tem uma lista de atividades em que a cultura vai se enquadrar, se é teatro, é cinema, não sei o quê. Você pega, tem pontos de cultura desde brincadeiras infantis, práticas de comunicação, tem uma série de coisas, manifestações indígenas, tem uma série de coisas. Então, você está pensando a cultura. O Célio Turino, que foi um dos idealizadores do programa, ele costumava dizer palestras que eu vi dele e num livro dele também, que acho que eu menciono aí no fim. Duas coisas. Um, pensar a cultura a partir da potência e não da ausência. Que, normalmente, quando a gente fala dessas discussões de democratização, a gente pensa a cultura a partir do ponto de vista de quem não tem. Você olha para um grupo e fala, ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele não tem aquele outro, ele não tem nada. E ele propõe uma inversão. O que ele tem? E daí, potencializar isso que ele tem. Claro, alguém poderia dizer, tá, mas você continua não resolvendo a questão do acesso à cultura legítima. Tudo bem, mas não é isso que ele está se propondo a resolver. Cada coisa tem que fazer uma coisa de cada vez. Também não dá para a gente resolver tudo. Então, pensar a cultura a partir da potência e não da ausência. Isso é uma grande mudança. E a outra, é isso, pensar a outra, levar cultura versus viver cultura. E tem uma terceira, que é, uma visão de cultura de cima para baixo, que é, eu digo lá o que é cultura. Então, é teatro, artes integradas, performance, e a outra é, o que você tem? Então, é de baixo para cima, me diz aí o que é a cultura que você vai fazer. E daí, eu vou escolher alguns, óbvio, daí você tem também um poder muito grande daquele de quem escolhe, das bancas de seleções, das bancas que vão escolher um projeto em relação a outro. Mas, de alguma forma, esse projeto também funciona como um mapeamento do que são as iniciativas culturais na prática das pessoas, que é muito bacana. A Ana está estudando para o Jé, depois ela pode falar mais, se ela quiser. E daí, só para fechar essa discussão, porque a gente fala do pós-2013, a gente esquece que já são 12 anos para trás, a gente fala como se fosse ontem, mas, na verdade, já não tem para trás já. E uma discussão que está sendo feita hoje no Ministério, é um pouco em torno da ideia, tem até isso um pouco nas falas do Juca, quando ele voltou agora, que é um pouco de que essa parte da cidadania cultural avançou muito nessas gestões, principalmente do Gil e do Juca, menos nas outras, com formas um pouco diferentes. Mas, agora, talvez seja a hora de reforçar um pouco a política das artes, que para alguns ela ficou um pouco descoberta. Tem várias pessoas que acham que essa parte da política para as artes ficou um pouco descoberta. E ela também é importante, porque é o que eu estava fazendo antes. Não se trata de substituir um modelo pelo outro. A gente tem vários modelos importantes e a gente tem que conseguir contemplar tudo com os nossos 10 reais que a gente tem. Esse é o grande desafio também. Então, agora tem um pouco essa pauta de... Tanto que agora a gente está construindo o Plano Nacional das Artes, de novo. Então, se volta a pensar nessa dimensão simbólica, em fortalecer essa dimensão simbólica da cultura de produção de linguagens, esse termo é meio esquisito, mas é isso. E a gente começa também a trazer à tona a discussão sobre a dimensão econômica, que também acabou sendo um pouco menos abordada, porque é normal. Você tem que fazer escolhas na hora que você tem, principalmente quando você tem recurso escasso. E daí a Luana vai falar um pouco mais disso também na última aula, mas só para dizer que essa virou quase que uma linha de atuação... O Valmir também participou de uma conversa que a gente teve com o secretário de Políticas Culturais agora, que ele situou um pouco para os pesquisadores que eles estão fazendo lá, e eles disseram que agora essa linha de explorar os viés econômicos da cultura, a partir de uma economia da cultura, ela está meio permeando várias ações do Ministério. Ela não é mais uma secretaria de economia criativa como ela era antes, mas ela é uma diretriz meio geral que permeia as discussões. Vamos ver que forma isso vai tomar. A gente ainda está também muito tateando tudo isso. E daí, gente, a última slide... Vocês mal acreditam que esse momento ia chegar, mas ainda vai dar tempo de a gente conversar assim... Ih, não vai, menos cinco minutos. Mas a gente conversa cinco minutos. Que é só grandes temas, também não vou aprofundar esses grandes temas, porque eles vão voltar nas aulas seguintes. Então, grandes temas relacionados à política cultural no Brasil, só para todo mundo saber, assim, sabe? Esses aí vocês anotam para falar depois se precisar. Um dos grandes temas é o orçamento, né, gente? A gente tem um orçamento muito baixo para a cultura, e mais do que um orçamento baixo, a gente tem uma baixíssima capacidade de execução do orçamento, no nível federal, pelo menos. Por quê? Porque, então, uma parte do orçamento, inclusive, que é comprometida na lei orçamentária anual, ela não é executada de fato. Isso acontece por uma incapacidade, não incapacidade, uma deficiência na capacidade de gestão, que é uma marca típica também do meio da cultura, que é o segundo ponto ali. A gente teve uma pesquisa em 2006, que é uma pesquisa que se chama Munique, do IBGE, que ela mapeia diversas características dos municípios, e nesse ano de 2006, eles fizeram um suplemento só sobre informações de cultura. E daí você vê, municípios que têm secretaria específica de cultura são pouquíssimos, que têm pessoal formado especificamente para a gestão cultural, para pensar cultura, também são pouquíssimos. Normalmente o cara faz cultura, lazer, esporte, medicina alternativa, práticas astrológicas, e tudo junto. Então, você tem uma grande secretaria que congrega um milhão de coisas, então, às vezes, você tem duas pessoas trabalhando em todas essas frentes, você chega lá, a secretaria é um, cara. Então, assim, são dificuldades muito sérias do setor que estão relacionadas ao orçamento, e o outro ponto é que também a capacidade de execução desses orçamentos na cultura, mais do que em outros setores, talvez transporte também, mas, assim, ela depende muito de parcerias, e de organizações de sociedade civil, associações, OS. Então, a gente pensa, por exemplo, a gestão de um museu não é feita diretamente pelo Estado, muitas vezes ela é feita por uma organização de sociedade civil. Isso para não falar, por exemplo, em edital, que é diretamente uma distribuição do recurso para a sociedade civil, o que é ótimo, por um lado, porque você está realmente falando de uma gestão mais participativa, mas também condiciona uma série, impõe uma série de condições na hora de repassar esse dinheiro, então, também dificulta, às vezes, a execução, tem uma parte grande do orçamento que, às vezes, não é executada por essas questões. Claro. Quer falar sobre isso? Fala seu nome. Meu nome é Durvalina, sou da área de bibliotecas. Me incomoda um pouco isso da nossa, entre aspas, incapacidade de execução orçamentária, porque eu acho que o que existe de verdade é uma, assim, você tem uma falta de compreensão na área pública do objeto que a gente trabalha. Então, eu vou comprar livro e o cara lá da finanças quer que eu compre o livro igual eu compro o parafuso, que eu não compro, mas, enfim, quem compra o parafuso. E eu não posso fazer da mesma maneira. Então, de repente, você gasta um tempo enorme só para convencer a sua procuradoria, o setor de finanças que precisa ser feito daquele jeito, que eu não estou comprando caixinhas de papel, eu estou comprando outra coisa, que livre é outra coisa, não posso comprar qualquer título no lugar do outro. E aí, muitas vezes, você perde uma verba significativa, porque chega fim do ano, setembro é fim de ano, quem trabalha com orçamento sabe disso, setembro já era, comprou, comprou, não comprou, acabou. E aí, você tem o seu dinheiro congelado e aí você ganha, sim, um carimbo de incompetente na testa. É dureza. Mas isso acontece muito na área de cultura, muito. E como a gente também não pode ficar parado e fazendo exatamente a mesma coisa que os antepassados fizeram, a gente tem que inovar, é próprio da área de cultura, eu acho que essa dificuldade ela é permanente na nossa área. Até que a gente consiga convencer pessoas que não estão nem um pouquinho a fim de serem convencidas de que aquilo é importante e que precisa ousar e que precisa ser diferente e que ninguém vai parar na cadeia por causa daquilo, a gente espera. Eu acho que, eu concordo totalmente com o que a Durvelina falou e assim, a incapacidade, quando eu coloquei de gestão, eu estou colocando, não, e mesmo entre aspas, é bom esclarecer, incapacidade tem menos a ver com capacidade intelectual, psicológica, de cada um que está lá, mas, não, mais ainda até, mas com, por exemplo, reformas administrativas urgentíssimas que são necessárias na área de cultura, e daí sim, eu posso falar tranquilamente da área municipal, que acho que é um grande exemplo, por exemplo, do tipo, você tem um departamento enorme como o núcleo de fomentos na Secretaria Municipal de Cultura, que é um negócio que movimenta um dinheiro enorme e que não é um departamento, ele é um puxadinho do gabinete, ele é meio, então, assim, você precisa de reformas administrativas e não abre concurso para a área da cultura há quanto tempo, essa é uma grande demanda dos gestores. Na Conferência Municipal da Cultura, acho que a primeira proposta votada foi relacionada a reformas administrativas na cultura. Então, quando eu falo em capacidade de gestão, não é incapacidade psicológica da pessoa que está lá, é uma incapacidade institucional devido a uma série de burocracias e situações velhas, configurações velhas que estão lá. E eu acho que, como a Durvalina falou, esse sistema de contratações é uma grande questão, que eu ouço o tempo inteiro também. Então, por exemplo, como você vai usar a Lei 8666 de contratações para tudo na cultura? Como é que você justifica a contratação de um professor X ou Y para uma oficina? Meu, o cara tem que saber aquilo, não adianta, não dá para ser tomada de preço, daí você tem, tá, você faz por notório saber, mas daí tem mestres de cultura popular que ainda não são reconhecidos como notório saber, como é que você vai contratar? Então, são questões assim, que são muito, muito, muito profundas, assim, eu não quero simplificar isso de forma alguma, e se a gente for entrar nesse assunto, eu acho que tem muito a ver com o ponto 2 ali da nossa listinha de grandes temas, que está relacionado ao ponto 1 também, porque eu acho que se tivesse mais orçamento, sim, poderia ter mais gente trabalhando, às vezes você tem equipes, mesmo numa secretaria de cultura como a de São Paulo, que é a maior cidade do país, você tem uma estrutura super pequena de gente que faz tudo ao mesmo tempo, trabalha 13 horas por dia, fazendo tudo para ganhar pouco, quase que é um trabalho de militância, se a gente for pensar, quase assim, todo mundo que trabalha nessa área sabe, é um trabalho de militância. só para acabar os itens da... Alguém me levantou a mão. Só vou acabar esses itens e daí eu te passo, pode ser? Ah, então faz. Exatamente. Você passa 100 anos discutindo o valor simbólico da cultura para uma lei transformar tudo em valor econômico. É basicamente isso. É bem isso. Enfim, gente, essas dificuldades também, acho que para quem não trabalha diretamente com a gestão pública, isso parece um pouco abstrato demais. Se vocês quiserem, depois a gente aprofunda, depois vocês me perguntam, mas são questões que são muito importantes na discussão. Às vezes a gente não entra nessas questões porque, enfim, elas são cabeludas mesmo, mas são bem importantes porque elas parecem que são uma besteirinha, muito mais legal discutir as coisas mais abstratas, só que é isso que define na prática. São coisas que a gente precisa estar atualizado se a gente trabalha nessa área, porque são coisas que definem. Daí o terceiro ponto de grande tema. Então, falei dos orçamentos, falei da administração e da gestão. Um terceiro ponto que é bem central na discussão de cultura é a questão de financiamentos, principalmente essa ideia de investimento via lei de incentivo ou investimento direto. Não vou entrar nisso hoje, já prometi que vou entrar nisso na aula de dimensão simbólica, que acho que vou ter mais tempo. um outro tema que tem muito a ver com esse dos financiamentos é a necessidade de proteção e de promoção de uma produção que não vai se resolver no mercado. E daí, sim, você precisa de um investimento público, só que daí definir que produção é essa é uma grande questão, porque todo mundo vai querer, óbvio, está nessa lista. Acho que é uma grande questão a definição disso. Uma outra questão que é bem importante, que permeia muito dessa discussão é a questão da ausência de políticas que são direcionadas a público e formação de público. Tem um pouco a ver com a conversa que eu estava tendo com o João. A gente não tem política de formação de público, não tem e nunca teve. É muito maluco, porque a gente evoluiu em muitos aspectos da política cultural e a gente não tem quase iniciativas de formação de público. E como é que a gente pensa numa cultura... Se a gente quiser pensar até em termos de sustentabilidade econômica, a gente tem que pensar em público. A gente precisa pensar em informação, que é o momento em que a cultura também se engaja com a pasta da educação. Também é uma questão bem complicada. Eu também posso falar um pouquinho de público para as artes lá na aula de dimensão. Estou prometendo tudo, a aula de dimensão simbólica vai acabar duas da manhã. Não, não vai, juro. E, por último... Só uma pergunta. Talvez, então, para essa aula que você está planejando, para um tópico dessa relação entre como e como tem sido discutida essa questão de um colegiado de educação dentro do Ministério da Cultura e um colegiado de cultura dentro do Ministério da Educação. Porque eu acho que é exatamente nesse momento que está latente que as duas pessoas tiveram essa separação tão drástica e que nessa questão de formação de público é essencial. Então, veja que é um programa mais cultura das escolas, mas que tem uma questão ali que é meio mal entendida, talvez seria bom entender... Tá, você me ajuda nisso? Eu queria saber... Não, tudo bem. Eu vou pesquisar mais para saber os pontos específicos. Mas, se você puder, você me ajuda também. A gente fala no fim da aula. Quero ver eu dar essa aula de 10 horas. Vai ser uma rave essa aula. A gente vai entrar aqui sábado e sair domingo. Não, não vai, prometo. E daí o último tema, gente, acabou. É o tema desses grandes temas da política cultural atual, participação e seus limites. Hoje a gente, por incrível que pareça, começa a discutir também um pouco não só os entraves para a participação, mas o que fazer com isso. A Luísa também acompanhou bastante a discussão do Plano Municipal de Cultura. Chega um momento em que as instituições falam assim a gente já palpitou tudo, a gente já participou, a gente já falou do que tinha que falar. E agora? Como é que a gente junta tudo o que foi falado e faz o Plano Municipal de Cultura? Então, tem um pouco essa discussão também falaram em cansaço participativo em uma última reunião que a gente acompanhou. Que é um termo também... É claro, gente, tudo vai... Entra como toada, daí ele vai chegar num extremo e num momento seguinte a gente vai começar a ponderar essas questões. Igual um pouco a discussão de democratização, democracia. Chega num extremo, depois a gente começa a ponderar, daí vê que também não é tão assim, nem tão assado. acho que essa é um pouco a dinâmica do campo e essas discussões sempre vão acontecer. E agora, se alguém quiser falar alguma coisa mais ainda, nesses últimos menos 10 minutos... Menos 17, claro. Kevin? Além dessa falta de formação pública... Formação de diretores públicos. Também não dá a colabora para essa formação para a mídia que... Ah, não, com certeza. Com certeza. Tanto que o momento... Tanto que o momento nos anos 60 ainda em que a gente tem uma maior penetração da televisão nos lares, em que você começa a ter televisão, é um momento muito transformador. Porque, de fato, você chega à conclusão de que tem farmaculturais que não vão conseguir competir com outras. O que também não significa aquelas teorias muito fatalistas dos anos 60, tipo, vai virar tudo o McDonald's, vai homogenizar tudo. Porque, ao mesmo tempo, quanto mais tem massa, mais tem resistência. E daí também se implementam processos que eles não voltam mais. No momento em que você tem essa defesa de uma coisa, do particularismo, você criou um processo, um movimento meio reversível. Então, também, acho que as coisas têm que ir acontecendo para a gente tirar a conclusão ainda. Não tenho dúvida de que é um movimento, mas também não é do jeito fatalista como a gente previa nos anos 60. A gente não, porque eu não tinha nascido. Mas, enfim, como se previa nos anos 60. Tem a... Esqueci seu nome. Renata e o Alessandro. Eu queria falar o microfone, que não vai gravar, porque eu já assisti. Ah, ah, ah. Eu só vou ver que está acontecendo. Quer vir? Ou, se você quiser, eu fico repetindo tudo o que você falar, mas a gente vai demorar mais. Não, melhor você vir aqui. Acho melhor. Quem quiser, já pode fazer a fila aqui. A gente vai ser muito rápido, está aqui, prometo. É a luz, é o mais distante. Bom, na verdade, eu queria só comentar que existe nessa política de seleção e editais, existem selecionadores que são pessoas que se candidatam a ser coordenadores de seleção em algum projeto. e isso fica muito truncado, porque eu trabalho com isso. E eu vejo que existem uma gama de produtores que sempre ganham editais. E não existe um projeto fresco, novo, de produtores desconhecidos. Mesmo que aconteça edital, que cabe produtor primeira participação. Mas sempre cabe... Esse é um tema que eu gosto bastante. Vou falar desse tema do... E dos editais também. Acho que é importante a gente falar dos dois. O problema exato é muita burocracia, muita regra, sobre regra, para banir participação de pessoas que não têm uma certa experiência. Vide o PROAC. Não, não concordo. Só que tem vida de administração pública brasileira, que é baseada na burocracia. Mas o problema é justamente que talvez faça cursos ou workshops que ensinem esses grupos novos a elaborar o projeto dentro dos padrões estabelecidos. A regra... O que é uma dificuldade. Eu concordo com você, porque eu também sou ator. Eu tenho um grupo de chatramador que é muito difícil conseguir algum edital. Isso fora da minha aprovação de gestão pública. Mas eu entendo que é uma dificuldade real. Mas existe um padrão que a gente não consegue fugir. não tem muita lógica. Um exemplo prático é esse Prodave. Prodave tem uma plataforma dentro do site do Ministério Público que você sobe o seu projeto. Mesmo assim, você vai ter que imprimir e enviar via correio. Quer dizer, é um retrabalho. Uma vez que você perde um dos documentos, mesmo que você subiu no site, você está desclassificado. Não tem lógica. Eu acho que tem iniciativas que vão melhorando nesse contexto da burocracia, nesse âmbito. Tipo cultura, SP Cultura, que é onde você posta hoje, as coisas que você não precisa imprimir tanto. Mas eu acho que concordo com os dois lados. Acho que tem um problema de elaboração de projetos, porque a gente também, principalmente os artistas, acham que o que importa é você saber o conteúdo da sua linguagem, mas você não tem que saber o projeto porque isso é coisa menor para aquela raça que chama produtores, que eu fiz fazer. Tem essa ideologia ainda um pouco. E, de outro lado, tem um problema de editar, e sim, que vai, esse eu juro que vai ser tópico da aula de dimensão simbólica, porque eu já até escrevi essa parte. Porque eu acho que tem uma questão também de acesso aos fomentos das artes, que é importante ser discutida. E o Alessandro queria falar. Acabou, gente. Mal posso acreditar. eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu acho que, como vocês estão discutindo política pública de cultura, trabalham muitos diretamente ou indiretamente com isso, acho que uma coisa que vocês têm que ter em mente nesse debate também é o seguinte, burocracia é a essência do capital, não é do Estado, não é só da cultura, e não é só do Brasil. A burocracia é a essência do funcionamento do mundo moderno. Nenhuma empresa funciona sem a burocracia muito bem organizada. Como é que você responsabiliza quando teve um acidente no chão de fábrica? Tem que saber, tem todo o organograma das responsabilidades, o fluxo de informações. Agora, o que a gente tem que ajudar a aperfeiçoar é justamente o modelo da burocracia. em que medida ele está ou não sendo efetivo, para usar o jargãozinho da política pública, está tendo eficiência, está tendo eficácia, está tendo efetividade nos processos. Acho que esse é o grande desafio desses cursos que a gente tem feito aqui de políticas públicas para os mais diversos assuntos que vocês estão envolvidos. O pessoal que cuida da limpeza, do som, da luz, eles já devem estar nos querendo expulsar daqui. E eu vou ser obrigado a expulsá-los, então. Eu agradeço a militância, porque vai aguentar até 10h30 na cidade de São Paulo, depois ainda vai ter que encarar uma hora para chegar em casa, não é para qualquer um. Nos vemos, então, na quarta-feira. É isso? Ok, então, até quarta-feira, gente. Obrigada. Obrigado.